Vamos evitar conversar enquanto MC estiver rimando, que se atrapalha É isso Cê tem duas opções, qual que cê vai escolher Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Cê tem duas opções, qual que cê vai escolher Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Salve Alencar Olha só, olha só Tava pensando, parceiro, no que tava escutando Se o Jaragão odiou Mas o Bim nem quebrou Como quebrou meu parceiro Num samba, lá o sambô Naquele que cê sambou Mas cê diz que não sambou Tem uns que samba, que é pelas costas Pra dizer que não gostou Eu tô curtindo a fita do samba Eu curto essa parada na minha vida Isso esbanja, só que eu toco é um bungee Isso que é foda, parceiro Fica ligado e No samba eu sou artilheiro Nesse samba cê é artilheiro Eu trouxe o samba, vou exalar Você quer ser tipo sambô, mas não é tomar lá da cá Cê toma lá da cá, cê toma taca Entendeu como você para, entendeu Você quis trazer aquilo que cê tava pensando Olhou para o olho, então surpreendeu Até travei, não tem problema Não sou do sambô É porque alguns que fazem pagode Mas pagode cê não reinou Tipo Gode, não Deus Mas eu faço aqui nessa terra Cê é pagode Eu te acabo, Olimpo Sou o Deus da guerra No pagode reinei Se eu não reinei cê é otário Se eu não reinei pagode Eu fiz samba que é o Reinaldo Deus de Olimpo, porra Tá tirando aqui para tu Porra de Deus de Olimpo, parceiro Eu sou é preto, Deus é algum É você que foi aqui traído Entendeu porque se se perde talvez não tenha entendido Cê é Reinaldo, não tem entendido Não tá enxergando verdade, seu olho já é caído Cê que não entendeu Fica tranquilo Se eu sou o Reinaldo No samba, parceiro Que tu se fudeu Sabe por quê? Ih, mano Tu é debil mental Se eu sou o Reinaldo Essa noite ele teve problema emocional Não tive você que tem Entendeu como você não fala Kit, o que convém Por isso eu trago aqui Você vai pra lona Meu problema emocional E você que se emociona Eu que me emociono, parceiro Sou emocionado Porque eu sinto tudo O que eu falo, mano É o recado É a diferença, né, mano Que eu vou dizer, eu digo Desses que falam várias bosta pela boca E é só cínico Mas não é o cinismo Você não trouxe Por isso que eu preciso Entendeu como a vida tá mais tensa Cê fala várias bosta Mas as bosta nem aquelas que cê pensa Nem aquelas que eu penso Às vezes eu penso ou não penso Mas se eu falei parceiro Só digo o que eu penso Então Mas nem penso no que eu digo Não pensa no que cê diz Eu vim da favela É que olhando no seu olho Parece Tá transmitindo a sequela Eu também tô ficando parado Ah, me desculpa Não queria te atacar Então não foi por uma dupla Desgramado Barulho pra matar Barulho pra matar Ele te atacou Você vai deixar? Vai morrer ou vai matar? Ele te atacou, tuto Vai fazer o quê? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vai vir no O! 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 Porque eu rimo, sempre eu trago a rima, eu sou constante Você viu como eu trouxe a rima nesse avalanche Como eu falei que eu sou constante Você viu o nego pack, como a sequela é contagiante O cara até no, na hora de puxar o grito Falou de matar e morrer, parou Eu dedico, você se para, trava mais do que um pocket Mas você é ruim com uma equipe que é rocket Mano, você tá enganado aqui na função Não é sequela mano, técnica de comunicação Ah, você não tá ligado Fica bem tranquilo, no freestyle eu dou recado Sabe bem porque parceiro, você é o estênio Então, você não conhece técnica, silêncio Por isso fala muito, fala pela boca uns assuntos sem assuntos Sem assuntos, daquilo que eu fiz Você não é comunicação, de tech você só dá fixe Porque, tipo a técnica, tech fixe que trava Eu travei, entendeu nessa palavra Mentira, meu parceiro, minha ideia é bereca Techs, pixe, techs, letras, apenas Fica tranquilão, enquanto fala bosta passa Que é comunicação Comunicação ninguém entende Techs, pixe, então você se vende Depende, daquilo você não é surpreendente Você quis fazer, mas não foi algo não diferente Não me vendo, caráter não Sim, eu vendo meu tempo e também minha força de labutação Isso é diferente, né? Vender o caráter, parceiro, é só com os caras que é de boné Eu vendi boné ou de dureg, eu faço tudo Eu também não me vendo, só vendo o meu produto Entendeu a diferença que eu não paro Porque você é vendido, eu vendo o produto porque ele é caro Aí, tu vende o produto, aí a casa cai Vendendo o produto e apontando até pra trás Pensei qual é o produto que você tá falando O meu produto, meu parceiro, é tá aqui te espancando Todo mundo tinha que gritar, se eu não gritou Terceiro! 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 Agora pode! Quem não tá com a mão pra cima é porque se acaba na Brás Esbagalai! Esbagalai! Quem não tá com a mão pra cima é porque se acaba na Brás Esbagalai! Esbagalai! Lelê Lê 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 Do mundo eu sou campeão aqui nessa rima Por que te esculacei Depois eu fui pra minha família Só família, só que aqui você apanha Também sou Flamengo, mas tipo LDU Hoje cê capanhas Apanhas, tipo com o Cabanhas Você sabe que ele meteu gol Por isso não sou o Saldanha Se Saldanha como você quer Sua fé, você se manteve Então coloca, você tá de pé Tá de pé, entendi como eu faço Por que cê não entendeu Nesses meros firme arte com o traço Olha, vou explicar muito certo Para tu, você não é Flamengo Cabanhas na LDU Por isso que eu digo parceiro Freestyle em bica, não é Flamengo Não tomo uísque, não tomo chivas Não tomo chivas de Guadalajara Mas você não tem Você guarda porque ela é rara Tipo rara, cê não rara Rarefeito você quis fazer Eu era LDU, ganha e foi perfeito Não, não, ganhou perfeito Até de quem, até amanhã Ganhou perfeito do fluxo lá no Maracanã Porque quando é Flamengo Parceiro freestyle em bica Maracanã é aqui, tu é o flu Isso é Brasília Eu não sou o flu Isso não é Brasília Isso é DF Entendeu como você se perdeu Porque cê é moleque E você não entendeu Que você tá nessa dama Você que é basiliense Te ganhei porque fui gama Você até foi gama Parceiro, eu vou falar Então pistaça mamba Cê perdeu pra raça flá Isso que é foda, parça De quanto eu der falha Porque isso não é Brasília Isso é o terror É Samambala 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 Cês não torcem Porque cê quer ser fraco Mas você não tem a força Cê é jovem Com a força jovem Entendeu no amanhã Você é só um jovem Robin, volta pro seu titã Barulho pra batalha Barulho pra batalha Começando por quem terminou Quem acha que o Alencar de boné Foi superior Barulho meu pra cima Nego pra que de cabuz Muito barulho pro Alencar Tá aqui pra próxima fase Música 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 Música